Você está vendo esse córrego aqui? Na verdade é aqui que começa o rio Araguaia. Da sua nascente em Mineiros, no oeste goiano, até o Tocantins, o rio Araguaia tem mais de 2 mil quilômetros de extensão. Mas no Vale do Araguaia, em Goiás, o que era uma pequena nascente vira um cenográfico corredor estreito que passa por um cânion natural em pleno cerrado. Lembra aquele córrego lá em Mineiros? Então, virou isso daqui. A brincadeira hoje é descer o rio Araguaia nessa canoa. São mais ou menos 60 quilômetros nesse trecho mais estreito. E aqui nos cânions do Araguaia, a gente encontra belezas naturais como essa cachoeira. A cachoeira do Encantado, que é alimentada pelas águas do córrego Encantado. E aí E aí E aí Sem dúvida essa daqui é uma das experiências de aventura mais inusitadas do Brasil. São quatro dias descendo o rio Araguaia e parando em lugares estratégicos como esse daqui, essas piscinas naturais e uma cachoeira no meio das pedras. Um dos cenários mais impressionantes do roteiro é quando o Araguaia fica ainda mais estreito. E dá até pra fazer uma parada pra banho no rio. Bem-vindos ao rio Araguaia! Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!